Um cosplay individual livre. Mara que eu arranjo, hein? Candidato número 1, Christian Souza da Silva com L. Death Note. Juntando um grupinho de K-Pop também. As mausacas do K-Pop, vai lá. Conheçam agora o verdadeiro motivo que fez L aceitar o caso Kira. É, acho que eu vou assistir um pouco de TV agora. Dragon Ball Z! Ei, você, você mesmo? Que? É, você que está aí me olhando, sei que precisa de minha ajuda, sei disso. Hã? Você costuma ter problemas de coluna? Dores nas costas? Sim. Parece que está sempre com o rosto pálido. Sim, sim. Não aguenta mais essas grandes olheiras que nunca saem do seu rosto. Sim, 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 sim. Não consegue parar esse com o rosto pálido do seu rosto pálido do seu rosto pálido? Sim. Então temos uma solução para os seus problemas. Desde agora, é um incrível... O quê? O quê? O quê? O quê? Não tem agora? Não posso evitar. Boa noite. Boa noite. Mas as pessoas mortas, desapareceram hoje. Todas as pessoas mortas eram criminosos, perigosos e conhecidas no mundo inteiro. Todos sempre morrendo do mesmo jeito. Diasaque Cajio, dizem que essas mortes são órgãos de quilo. Quilo? Mais informações do Jornal da Noite. Fique agora com a nossa programação dorada. Rede Globo Apresentará 24 Horas. Mas eu vou fazer uma campanha daqui, ó. O quê? Não, eu não acredito. Não vou saber. Perdido, eu não sei se queira. Quando eu deveria fazer eu pagar por isso, perdido. Aplausos Este foi o primeiro candidato, o Cristian Souza da Silva.